Quem foi que botou a coisa para gravar? Obrigado. Olá, galera. Boa tarde. Vamos começar a aula de hoje. Deixa eu me projetar aqui a tela. Só um instante. Boa tarde, professor. Beleza. Carol. Eu achei que a Carol não estaria por aqui hoje, não. Mas a gente conversou no WhatsApp. Achei que ela não estaria na área aqui, não. Só fechar bem que o slide está configurado lá em cima, sem aparecer a logomarca do IF. Deixa eu abrir de novo aqui. Ah, só vou amanhã, né? Beleza. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado. 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 Vamos lá, então, galera. A aula de hoje, intitulada aula 25, é sobre energia, tá? E, basicamente, nós podemos definir ou conceituar e listar algumas formas de energia baseadas na sua fonte, na fonte geradora dessa energia. Onde nós podemos observar aqui, no texto, o destaque para a energia mecânica, a energia térmica, a energia elétrica, energia química, luminosa, sonora, nuclear. E uma das mais utilizadas hoje, né, que está sendo, mas não, mas uma que está crescendo muito, na verdade, a utilização, que é a energia solar, né, que já é a realidade para nós, com custo até razoável. Então, a fonte de energia que gera essa energia é que dá nome à caracterização dessa energia. A mecânica é por vias mecânicas, a térmica pelo calor, a elétrica pela eletricidade, a química por reações químicas e assim por diante, tá? Nesse capítulo, nesse slide, nós vamos tratar da energia mecânica, que, basicamente, é dada de duas formas, tá? Que é a energia associada ao movimento, e nesse caso, na figura à esquerda, nós observamos o início de um movimento de uma esfera através do braço da mulher, tá? E essa energia em movimento, ela repercute numa energia cinética. Então, a energia cinética, que eu coloquei aqui entre parênteses, está relacionada à movimentação, ao movimento. Tem que ter uma velocidade, tá? Por outro lado, a energia das posições está relacionada à energia potencial. Percebam aqui na figura painel à direita, tem uma mulher com um arco e flecha, e quanto mais ela puxa essa flecha pra trás, maior vai ser a força que essa flecha sai do arco, né? E aí, atingiu o alvo que ela pretende atingir. Nesse caso, quando ela aumenta essas posições em relação ao arco, quanto mais ela aumenta, maior vai ser a energia potencial. Ou seja, a energia potencial está relacionada à posição, tá? É uma outra coisa também, eu pego, por exemplo, uma caneta e levanto a 10 centímetros da mesa. Quanto mais eu aumento essa altura, maior vai ser a energia potencial dela. Quanto mais distante do nível, no caso, que é a mesa, maior a energia potencial, tá? Então, basicamente, a energia mecânica é dividida em dois tipos de energias. Energia cinética e energia potencial. Cinética é do movimento e potencial é das posições, tá? E aí, na sequência, nós temos aqui o que seria e onde está aplicada essa energia cinética, tá? Basicamente, a energia que possui, que um corpo possui, sempre que apresenta movimento. Ou seja, sempre que tem velocidade, tá? Essa energia cinética representada por EC, energia cinética, será igual ao produto da massa pela velocidade ao quadrado, tá? Essa velocidade é escalar, dividido por dois, ok? Então, quer calcular a energia cinética em determinado corpo, eu tenho que ter a massa dele e a velocidade que ele desempenha no exato momento, tá? Como a energia deriva do trabalho, a sua unidade medida vai ser o J, lido como Joule, né? Joule, Joule, mas se escreve Joule, na verdade, Joule, ok? Na sequência, eu tenho o teorema da energia cinética, que é mostrando por que ela é aquela fórmula de MV ao quadrado sobre dois, tá? Imagina, por exemplo, a situação aqui esquematizada de um corpo de massa N com velocidade inicial VO, tá? E esse corpo tem, então, a aplicação de uma força. Ele atinge, ao longo do percurso, uma velocidade final, chamada de V, tá? E aí eu tenho um deslocamento desse corpo. Esse corpo desloca a distância ΔS, ok? O que nós sabemos? Lá da aula anterior, da aula 24, nós podemos observar que o trabalho indicado pela letra Tau, que é um P na letra grega, o trabalho resultante vai ser igual à força resultante, vezes o deslocamento, né? Pra nós lá aparecia, como sendo um D, mas sabemos que o deslocamento é ΔS ou D, tanto faz, tá? Vezes o cosseno do ângulo. Só que o que nós sabemos mais ainda aqui, a força resultante é igual a M vezes A, a força maranhão, né? FR igual a M vezes A, onde esse M é a massa e o A a afleração. Sabemos também que quando eu olho para o movimento do corpo, eu tenho a força para a direita e o deslocamento aqui embaixo também para a direita. Ou seja, o ângulo entre eles é igual a zero. E sabemos que o cosseno de zero é quanto? Um, né? É o valor um. O que eu vou fazer então? Vou misturar essas três equações numa só. Vou utilizar o que eu sei de uma na outra, tá? E como é que ficaria isso aí? Pra gente poder definir trabalho, ó. Peguei a mesma fórmula de cima, trabalho. É igual a M, que é a massa, tá? M vezes A. Por que M vezes A? Porque é a força. A força vale massa vezes a aceleração. E aí fiz a repetição do ΔS, tá? Vezes 1, precisa colocar, porque MaΔS vezes 1 é só MaΔS. Só que, dando uma pausazinha aqui, eu percebo o seguinte. Vou lembrar lá da equação, ou da fórmula de Torricelli, tá? Eu dou uma paradazinha aqui, no T é igual a M vezes A vezes ΔS. E vou aqui pra baixo, pra esquerda, lembrar da equação de Torricelli, tá? Onde é dito pra nós que a equação de Torricelli seria igual à velocidade final ao quadrado. Isso é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes A vezes ΔS, tá? Perceba nessa fórmula que o único termo que tem aqui, e tem no... Aliás, os únicos, na verdade, que tem aqui, tem no trabalho, é A e ΔS, tá? Só que eu vou querer isolar, ou um ou outro, eu vou isolar no caso o valor de A. Olha como é que fica. O V já tá depois da igualdade, eu vou passar VO e vai negativo. O 2 e o ΔS multiplicavam A, vai passar dividindo V ao quadrado menos VO. Vamos fazer? Um, dois, três. Já! Isolei o A, ó. O V final já estava do outro lado, permaneceu. O VO passou, foi negativo. O 2 vezes A estava multiplicando, passou dividindo. Então, eu tenho aqui o valor de A em relação a ΔSV. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor aqui lá na forma que eu dei uma pausazinha, tá? Aqui, eu segurei. Vamos lá, vamos repetir tudo, ó. Trabalho, resultante, ó. Só repetir. Igual, repetir. M, fiz a repetição. E agora, onde apareceu A, eu coloquei V ao quadrado menos VO ao quadrado sobre 2A. E o ΔS tá aqui. Eu só preciso fazer essa dedução toda? Não, eu tô só mostrando como chegar na equação do trabalho em relação à energia cinética. Mas, na hora de utilizar nas provas, nos exercícios, você vai ter que utilizar a fórmula, tá? Eu percebo que eu tenho ΔS em cima e embaixo. Eu posso cortar esses dois ΔS. E assim eu vou fazer. Vou cortar e aí ele some, né? Fica ΔS por ΔS é igual a 1. E aí eu vou passar para o outro lado, para o outro slide, que agora não deu mais para finalizar. Vamos lá, ó. Já vou levar a equação prontinha. TR igual a M vezes VO ao quadrado menos VO ao quadrado sobre 2. Tá aí ela, ó. Eu trouxe já pronta. Falta agora apenas desmembrar esse V final pelo V inicial para ver como é que fica, ó. Vou pegar M, vou pegar o 2, vou pegar o V ao quadrado, tá? E aí eu vou ter, inicialmente, o trabalho vai ser igual a MV ao quadrado dividido por 2. Mas o que aconteceu com o outro VO? Eu vou pegar agora ele, o VO. Vou só apagar aqui. Vou pegar agora VO. Vou pegar o M primeiro, né? M. Vou pegar o 2. Vou pegar o VO e o sinal de menos. E vou deixar de fora apenas o V. Então fica, ó. M vezes, ou menos M vezes, VO ao quadrado dividido por 2. Isso aqui vai dizendo pra mim, na verdade, que esse MV ao quadrado nada mais é do que o slide 2, onde nós observamos que isso aqui é energia cinética, ó. Isso aqui eu vou chamar de energia cinética, que é a fórmula dela. Final, né? Porque o V final. Então eu vou colocar um Fzinho aqui no final. Menos esse outro aqui, significa também energia cinética. Só que agora, inicial, porque é o VO, tá? Então, o que isso quer dizer pra mim? Que o trabalho resultante vai ser igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. E assim eu coloquei aqui do lado, ó. Energia cinética final menos inicial. Que nada mais é quando eu tenho um valor menos o outro, é uma variação. É o ΔE. Então, trabalho é igual à variação da energia cinética, tá? Professor, o que é que eu preciso guardar aí, pra responder as minhas questões? A partir daqui, ó. TR é igual a MV ao quadrado sobre 2, menos MV ao quadrado sobre 2. Essa equação é a de baixo. Que trabalho vai ser igual à variação da energia cinética? Só essas duas. E tudo que eu escrevi, essas duas, tá? Alguém comentou alguma coisa, eu não vi, ó. Foi mal. Depois eu olho direitinho no final da aula. Só vi sumindo aqui a mensagem. Pronto. Então, a energia cinética, o que fica na nossa mente aqui, é igual a MV ao quadrado sobre 2, menos MV ao quadrado sobre 2. Onde a primeira, o primeiro caso é a final, e o segundo caso é a energia inicial, tá? E existe a relação entre trabalho e variação de energia cinética, pois eles são iguais, tá? Primeira parte, acabou. Segunda parte, energia potencial, tá? É a energia das posições. Energia potencial é a energia armazenada devida à posição, tá? Eu olho para a figura esquerda, figura A, e percebo um bloco amarrado por uma corda, um barbante, né? E abaixo desse bloco, uma mesa. Nesse caso, se eu cortar esse barbante, esse bloco vai cair em cima da mesa, de imediato, tá? Então, eu percebo que, nesse caso, quem vai estar relacionando o movimento desse bloco é uma força chamada força peso, que já conhecemos, né? Se eu aplicar força peso num objeto, num corpo, e ele desloca-se, eu tenho uma força e um deslocamento, e isso nada mais é do que trabalho, tá? E nesse caso, quem causa esse trabalho é a força gravitacional. Então, isso resulta da interação gravitacional entre a Terra e o bloco, tá? Por ser uma interação gravitacional e resultado do movimento, eu tenho, então, que essa energia aqui, ó, que está guardada nessa posição, nessa altura, é a chamada energia potencial, vem da gravidade gravitacional, tá? Porque é a gravidade que está interferindo, a força peso, que está relacionada à gravidade. Na direita, na figura B, eu percebo novamente um bloco, e esse bloco está amarrado por um barbante também vermelho, e está sendo empurrado por uma mola que tem uma força elástica, tá? Essa mola foi comprimida. Se eu soltar e cortasse esse barbante, o bloco sairia para a direita, mas como o barbante está amarrando, ele não sai para a direita. Só que se eu for aqui cortar esse bloco, esse barbante, aliás, eu percebo que ele vai ser expulso dessa posição para a direita, tá? Então, há aplicação de uma força e haverá também um deslocamento. E quando há força vezes deslocamento, eu tenho, na verdade, um trabalho. E se ele realizou trabalho é porque ele tem uma energia. O corpo só pode realizar trabalho se ele tiver energia, tá? Então, isso aqui resulta de uma força dita elástica, tá? Automaticamente, a energia que ele armazena é chamada de energia potencial elástica. Então, nós temos duas formas de energia potencial. A gravitacional, que é quando está relacionada à altura, e a potencial elástica, que é quando está relacionada com a elasticidade de um determinado item, no caso, uma mola, um próprio elástico, né? Uma liga, ok? Pronto, agora vamos lá. Agora eu vou definindo o caso dessas duas, a gravitacional e a elástica, tá? Como a primeira foi a gravitacional, eu citei ela como o primeiro caso aqui, tá? Vamos entender isso através da figura. Eu olho para a figura e vejo um bloco verde amarrado por um barbante vermelho e abaixo deles tem uma mesa, tá? Eu percebo que a altura entre o bloco, entre o final do bloco e a mesa é chamada de DM, tá? Esse DM significa distância da mesa. Por outro lado, a distância do bloco, pela linha pontilhada acima, e o chão é chamado de DS, distância do solo, tá? DS. Mais uma observação. Eu tenho aqui o H0, tá? Que esse H0 é a altura da mesa, e tenho o H que vai ser a altura do chão, do solo até o objeto. Sendo que esse H é exatamente igual ao DS, tá? Então o que eu consigo concluir disso? Que eu vou analisar essa situação de duas formas. Primeiro, eu vou analisar esse bloco em relação à mesa, a altura da mesa, e ele em relação ao chão. Primeiramente, o primeiro caso, eu analisei ele em relação à mesa, tá? O primeiro caso. Onde a distância do bloco até a mesa, chamada de DM, vai ser esse valor todo de H, o valor total, menos o valor de H0. Automaticamente eu tenho um DM. Eu coloquei aqui, ó. DM é igual a H menos H0. E aí, o que é que eu tenho? Como eu estou relacionando o peso, eu tenho o peso, que é dado por massa vezes gravidade, está aqui, ó, M vezes G. Eu percebo que o deslocamento do corpo vai acontecer para baixo, e o peso também vai acontecer para baixo. Então, o cosseno do ângulo, ou o ângulo é zero, e o cosseno de zero é igual a 1. E aí, eu vou jogar na forma do trabalho, ó. O trabalho do peso é igual ao próprio peso vezes a distância DM. Esse M aqui era um minuto, tá? Não é de massa, não, tá? Vezes o cosseno do ângulo de zero grau. Grau. Eu tenho, então, quem que é o P? O P é M vezes G. Então, eu coloquei M vezes G. E quem que é a distância DM? Aqui em cima que eu destaquei, ó. H menos Hzinho. Quem que é o cosseno de zero? É 1. Então, finalmente, eu tenho aqui o trabalho da força peso. Nesse caso, quando eu considero como ponto de chegada à mesa, vai ser igual a M, que é a massa, G, que é a gravidade, H menos H zero, que vai ser a altura DM, tá? Apenas eu expressei em função de H, certo? Isso é o primeiro caso. Então, no primeiro caso, eu vou pegar a massa vezes a gravidade vezes a distância DM, que é H menos H zero. E se agora eu estiver considerando em relação ao solo, esse H zero aqui, ó, que é a altura do solo, não tem, ele é a própria altura do H. Então, esse H zero aqui é zero, tá? Ele seria zero, por segundo caso, que eu vou colocar abaixo, ó. Segundo caso, eu considero como nível sendo o solo. Então, fica assim, ó. O trabalho do peso é igual a M vezes G vezes H, onde esse H é a altura da base do objeto, né, do bloco e o solo, tá? Então, o que muda é que se eu tenho um H? Professor, e se eu descobrir, num cantinho da folha, quanto que vale o DM? Aí você joga só o DM aqui na fórmula de cima, tá? O que vale lembrar é que ele vai ser igual a altura entre o ponto de apoio, o ponto de comparação e a base do solo. E aí, como eu percebo que esse bloco, ele realizou trabalho, ele só realiza trabalho se ele tiver energia, tá? Então, nesse caso, eu posso afirmar que o trabalho da força peso vai ser igual a energia potencial G, potencial gravitacional, tá? Então, na primeira situação ficou M, M, G, G, H, menos H zero. E na segunda situação, o trabalho também continua igual, vai ser trabalho da força peso é igual a energia potencial gravitacional, isso é igual a M, M, G, mesma coisa, H. Professor, você falou, 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 o que é que eu tenho que guardar aí, professor? Eu tenho que guardar o seguinte, que a energia potencial gravitacional vai ser igual a massa vezes a gravidade, vezes a altura de comparação entre o que você está comparando, que é o objeto, e o ponto de apoio dele, que no caso pode ser a mesa ou o solo. Basicamente, é isso, tá? E aí nós vamos entender direitinho quando a gente botar em exemplo, fica bem claro isso aqui, ok? Vamos continuar um pouquinho. E aí, por último, eu falei sobre a energia gravitacional, tem o último item que é chamado de energia potencial, mas agora elástica, que é o caso da mola, né? Na figura A, figura acima, eu tenho, por exemplo, uma mola, e aqui eu tenho destacado um pino segurando o bloco, para a mola não se distender, tá? E o que acontece? Nesse caso, essa força é dita constante, ela é sempre igual, porque ele não está se movimentando. E a força elástica, ela é calculada pegando, F é igual a K, onde esse K é a constante, tá? Constante elástica, constante, ela não muda, de acordo com o material, vezes o X, onde o X vai ser a distensão, vai ser o que ele aumenta ou o que ele diminui. Por exemplo, a mola, sem nenhum bloco empurrando ela, ela fica exatamente na posição final do X. Mas a partir do momento que eu faço a compressão dela, aquele valor, aquela distância, aquele espaço que eu comprimi, eu vou chamar de X, que é a deformação, tá? Vou até colocar aqui. Deformação. Compressão, deformação. Vamos colocar a deformação, que é a forma mais usual. Deforma. Ficou feio, mas... Quando eu falei, ficou gravado. Aqui é para ser um O. Era para ser um O. Beleza? Só que no segundo caso, item B, agora eu peguei esse pino, que era azulzinho, e martelei ele para baixo. No caso, eu tirei ele do caminho do bloco. E aí o bloco endoidou para frente, ó. O bloco começou agora a caminhar, a deslocar para a direita. E aí, nesse caso, conforme esse bloco, ele diminui a sua compressão, ele muda também a força. A força elástica vai diminuindo, tá? Quando eu comprimo, passa a compressão dele, ele vai aumentando. Quando eu solto, ele vai diminuindo cada vez mais a força, tá? De forma que eu posso dizer que a força, ela vai aumentando aqui, ó, em função do aumento de X. Ou ela diminui em função de diminuição de X, tá? Então, nesse caso, 0, 0. Quando aqui é 1, a força também é 1. Vou até colocar aqui só para simbolizar. Quando aqui é 1, a força, digamos, seja 1 N também. Quando a força é 2 N, aqui também é 2 e assim por exemplo. Só uma suposição. Esses valores aqui são da minha cabeça, tá? Não é real. Beleza. Uma observação. E aí, nesse caso, quando eu tenho uma força variável, que é o caso, que ela está aumentando, né? Aí eu calculo o trabalho baseado na área. O velho truque da área, né? Por quê? Porque nesse caso, a área é F vezes X, tá? E F vezes X nada mais é que trabalha. Então, como que eu calculo o trabalho de uma força variável, não interessa se é uma força normal, uma força qualquer, ou força elástica, que é o caso aqui, é a área. Sempre a área da figura. Pessoal, mas quem que seria a área? Aqui é um triângulo. Eu calculo a área de um triângulo pegando F vezes X, que é a base, ó. A base, que é X, a base é X, vezes a altura. X vezes F. X vezes F. Só que é uma multiplicação. X vezes F é a mesma coisa de F vezes X. E como é um triângulo, eu vou dividir por dois, tá? Dividindo por dois. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Mas quem é F? Lá de cima, ó. É KX. Então, eu vou trocar esse F por KX. X vezes o X, que já existia lá. KX. X é KX ao quadrado. Eu vi aqui K e Soares, rapaz. O nome da minha esposa é K e Soares. Qual que a minha esposa tá fazendo na minha aula, meu irmão? E aí, KX ao quadrado dividido por dois, tá? Vai ser a fórmula para calcular o trabalho, ok? K é a constante elástica. X é a deformação dividido por dois. Então, eu trabalho com a força elástica, com o trabalho elástico dessa forma, tá? Só que nesse caso, novamente, quando um objeto, quando um dispositivo realiza trabalho, é porque ele tinha energia potencializada, tá? Energia potencial. E nesse caso, a energia potencial é elástica. Esse presente, ele é aqui embaixo. Hoje de manhã eu dei aula e ele tava aqui. Agora, do nada, ele aparece em cima ali. Coisas da informática. Então, é energia potencial elástica, tá? Por quê? Porque foi realizado um trabalho. Então, o trabalho da força elástica é igual a energia potencial elástica. E isso é igual a K vezes X ao quadrado por dois. Professor, desse slide todo aí, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender essa fórmula aqui, tá? Energia potencial elástica, a partir de quê? É igual a KX ao quadrado dividido por dois. E o que você deduziu, professor? Foi só uma dedução. Eu não vou colocar pra vocês prove que... Isso é coisa do superior. Quando chegar na faculdade, vocês vão ter esse prove que... Mas, até passar no vestibular, não aparece dessa forma, não. Provar que isso, aquilo... Tá? Então, o que eu tenho que aprender? É que a energia potencial elástica é igual a K vezes X ao quadrado dividido por dois. E eu acho que, a partir de agora, o assunto era esse. E agora, só exemplos, tá? São quatro exemplos pra gente tentar fixar o nosso conteúdo. E aí, vamos começar aqui pelo primeiro, né? Começar pelo começo. Olha o que diz o primeiro. Qual a energia cinética de um automóvel de massa 1.200 kg com velocidade de módulo 90 km por hora? Vamos colher os dados primeiro? Depois a gente decide o que fazer da vida. Vamos lá. Dados. A massa é 1.200. A velocidade é 90. De cara, nós estamos treinados já com isso, sabemos que a velocidade tem que se dar de metros por segundo. Por quê, professor? Porque é a unidade de medida do SI, Sistema Internacional. Então, eu não vou nem começar a responder a questão. Já sei que tem que transformar. Pra transformar, eu vou dividir por 3.6. E ao dividir 90 por 3.6, eu encontro 25, tá? E aí, qual que é a fórmula da energia cinética? Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado por 2, tá? Então, se a velocidade é a final inicial, pra nós não interessa. Só tem uma velocidade, tá? Então, eu coloquei como final ali. Só tem uma. Ela vai ser constante no mínimo, né? Naquele ponto, tá? Vamos lá. E aí, o que eu tenho aqui, ó? A massa é igual a 1.200. A velocidade é igual a 25, só que ao quadrado dividido por 2, tá? E aí, eu tenho 1.200 vezes 25 ao quadrado, é 25 vezes 25, que é igual a 625. Então, quando eu pego 1.200 vezes 625 dividido por 2, eu vou encontrar o valor absurdo de 375 mil. Como a unidade de medida é um j, é o joule, joule, tá? Então, a energia cinética é igual a 375 mil joule, tá? Continuando. Exemplo 2. Um automóvel de massa 1.200 quilograma, mesma massa do automóvel anterior, né? Com velocidade agora de módulo 36, é acelerada até atingir a velocidade de módulo 108. Qual o trabalho da força resultante exercida sobre o automóvel? Vamos escolher os dados. Eu tenho os dados. Tenho a massa do automóvel, que é 1.200. Tenho a velocidade 1, que é 36, velocidade inicial. Tenho a velocidade final, que é 108. Quer saber, é um trabalho, né? De cara aqui, nós vamos transformar essa velocidade em metros por segundo. Vamos lá? Simbora, dividir por 3.6. Dividindo a primeira por 3.6, encontro 10. Dividindo a segunda por 3.6, encontro 30. E aí, não tem o que fazer. A fórmula do trabalho, que vai ser mv ao quadrado sobre 2, menos mvo ao quadrado sobre 2. Vamos substituir valores. O m é 1.200. O v final, 30. E 2 é 2 mesmo, tá? A massa continua sendo 1.200. O v inicial, 10. Dividido por 2. Quando eu pego 1.200 vezes 30 ao quadrado, é 30 vezes 30, que dá 900. Então, 1.200 vezes 900, dividido por 2, eu encontro o valor de 50, 540 mil. Quando eu faço a mesma coisa agora com velocidade VO, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 1.200 é 120 mil. 120 mil dividido por 2 vai ser igual a menos 60 mil. E aí, então, quando eu pego 50, 540 mil, menos 60 mil, encontro 480 mil J, mil J. A pergunta era essa. Qual que é o trabalho? 480 mil J. Belezinha? Vou passar de slide aqui para o slide seguinte, questão 3. Olha o que diz pra nós. O lustre da figura abaixo tem massa N igual a 3 kg. Adotando G igual a 10 m por segundo ao quadrado, determina a energia potencial gravitacional do lustre em relação à superfície da mesa, em relação ao solo. Pois aquilo que nós vimos lá, ele vai precisar dessa altura aqui, vou calcular ela. Dessa altura, essa altura é em relação à mesa, seria 2.2 menos o que está embaixo. 2.2 é tudo. Se eu pegar tudo e subtrair do que está embaixo, então, menos 0,8, eu vou encontrar o valor de 1.4 metros. Então, essa altura da mesa é 1.4 metros. Então, a altura total em relação ao solo está aqui, 2.2 metros. Pronto, o que eu preciso só é isso. Vamos colher os dados. Eu tenho a massa, 3, eu tenho a gravidade, 10, tá? Vou utilizar a energia potencial em relação à mesa. Vamos lá? Vou colocar a fórmula toda só pra conquistar. Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade, vezes o H menos o H0, tá? Se embora, o M é 3, o G é 10. O H é 2.2 e o H0 é 0,8. Foi o que eu fiz aqui, ó. 2.2 menos 0,8. Eu sei que vai dar 1.4, né? Vamos lá, ó. 3 vezes 10 é 30. 2.2 menos 0,8, 1.4. Multiplicando 30 vezes 1.4, eu vou encontrar 42 joules, tá? Então, em relação à mesa, a energia potencial gravitacional é 42 joules. Em relação ao solo, vai dar maior ou menor? Com certeza vai ser maior, porque a altura é maior, a distância é maior, tá? Um objeto colocado a 80 centímetros, não, a 1.4 metros de um determinado ponto em uma 2.2, o 2.2 vai atingir uma energia potencial gravitacional maior. Vai atingir com uma velocidade maior, né? Ele vai aumentando cada vez mais sua velocidade. Vamos falar da letra B, então. Da mesma forma, só que agora, em vez de H menos H0, é só H, tá? Quem é M? É 3. Quem é G? É 10. Quem é H? 2.2, tá? O H é a altura total em relação ao solo. 3 vezes 10 é 30. 30 vezes 2.2 dá 66 joules, tá? Então, a energia potencial gravitacional é 66 joules. Para ter uma noção, geralmente, quando aquele carrinho da montanha-russa vai subindo, a parte de subida da montanha-russa, ele vai diminuindo a velocidade e vai ganhando energia potencial cada vez mais, ó. De forma que, quando você chega lá na pontinha que ele começa a descer, toda a energia acumulada potencial começa a ser gasta ali. E aí, ele vai aumentando a velocidade, ó. Transforma de uma energia em outra. Quando ganha altura, diminui a velocidade. Quando diminui a altura, ele aumenta a velocidade, tá? Terceiro exemplo é só isso. Vamos para o último. Diz pra nós aqui, ó. A mola da figura abaixo sofre um alongamento, que é o X, de 5 centímetros. Quando solicitada por uma força de módulo F igual a 5 newtons. determine, letra A, a constante elástica dessa mola em N barra M, tá? Eu vou, primeiramente, escolher os dados. 5 centímetros, tá? É o tamanho da deformação, mas eu sei que essa deformação tem que ser dada em metros, porque metros é a unidade padrão do sistema internacional, tá? Pra transformar centímetros em metros, basta dividir por 100. Ao dividir, fica 0,05. Ele me deu também a força, eu tenho a força. E aí, F vai ser igual a 5. Na letra A, quer saber a constante elástica, quer saber o valor de K. Ora, eu vou utilizar a fórmula da força com constante elástica. Então, a letra A será F igual a KX, tá? O F eu tenho a 5, o K eu quero descobrir, a constante. E o X vai ser igual a 0,05. Eu isolo o valor de K e levo 0,05 pra lá. Então, vai ficar K igual a 5 dividido por 0,05. E isso dá 100. 100 newtons sobre metros. Letra A, tá bom. Letra B, o alongamento sofrido por essa mola, quando solicitada por uma força F de módulo 10. Isso aqui é dedutivo, eu nem precisava nem fazer cálculo. Se, ó, quando a força é igual a 5, colocada aqui embaixo, uma força puxando, a deformação é 0,05, a força agora dobrou pra 10. Quanto que vai ser a deformação? O dobro vai ser igual a 0,10, tá? Ele não precisaria fazer cálculo, podia fazer uma regra de 3. Mas eu vou fazer cálculo. Só pra mostrar, tá? Mas na hora da prova, não. Na hora de um vestibular, um anel, você tá perreado lá e sabe quanto é que é resultado. É de marcar, meu amigo, marque. Marque. Porque tu tem certeza, né? Que a resposta é aquela. Mas também não pode se ficar muito afoito e marcar uma questão que era simples. Errar uma questão fácil é imperdoável, tá? Você pode errar um difícil. Não tem problema nenhum errar uma questão difícil. Mas errar uma questão fácil não pode. Não deve. Então, não consegue progredir. E ele quer saber quanto que vale o valor da deformação, tá? O F, ele me deu, é 10. O K, eu tenho. Pessoal, mas esse K é da letra A. Só que o K é uma constante. Ele não muda. É constante naquele material, tá? Então, ele é 100. E o X eu quero descobrir. Vou isolar X. O 100 que estava multiplicando passa dividindo 10, ó. 10 dividido por 100. 10 por 100 vai ser igual a 0,1. Que é os mesmos 10 centímetros, tá? Então, letra B é só isso. Letra C. Ele quer saber a energia potencial elástica quando a mola é alongada de 10 centímetros, tá? Quando ela é esticada 10 centímetros, quanto vai ser a energia potencial elástica, né? Vamos ver? Vou usar a forma da energia potencial. Energia potencial vai ser igual a Kx² sobre 2, tá? Faltando lembrar que esse PEL aqui significa potencial elástica, tá? Energia PEL. O K é 100. O X eu tenho, que é 0,1. Vamos embora? 100 é o K. Tá aqui, ó. 100. E o X é igual a 0,1, só que ao quadrado. Dividido por 2. Aqui, ó. 0,1 ao quadrado é 0,1 ou 0,01, na verdade. Ele tem mais um zero aqui. Esse 100 vezes 0,01 é igual a 1. Vai ficar, então, 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é 0,5 J. Letra C só é isso. A energia potencial é 0,5. E, finalmente, na letra D, o alongamento da mola para que a energia potencial elástica seja de 0,32. Ele quer saber qual vai ser o alongamento, quanto que a mola aumenta, se a energia for 0,32. Eu sei que se a energia, na letra C, ó, for 0,5, o alongamento vai ser de 0,1. Tá aqui, ó. Se a energia é menor, é 0,32, com certeza o alongamento vai ser menor do que 0,1. Quanto que é, pessoal? Não sei ainda, mas nós vamos descobrir agora, tá? Tem que ser menor do que 0,1. E aqui, como o slide não dá para fazer, vamos partir para o próximo slide. Letra D. Eu tenho a forma da energia, potencial elástica é igual a Kx² sobre 2. O K eu tenho que é 100. E a energia potencial também. Então, vamos lá. A energia potencial é 0,32. O K é 100 e o 2 é 2 mesmo. Eu não tenho o x², tá? Porque ele quer saber exatamente isto. Eu vou levar o 2 para lá, tá? E vai ficar 2 vezes 0,32, 0,64. Agora, eu vou trazer o 100 para antes da igualdade. No caso, ele vai dividir 64. Então, fica x² é igual a 64 dividido por 100. E isso dá 0,064. Agora, faltou esse 2 aqui, ó. Ele é expoente, ele é potência, ele vira raiz. Então, ficou x igual a raiz de 0,064. E isso tem um resultado exato, tá? Esse x vai valer 0,08. Esse valor de 0,08 é menor do que o 0,10, como nós havíamos comentado, tá? Então, a letra D, da última, era isso. E a nossa aula de hoje, basicamente, é isso, tá? Eu vou fazer a chamada, não saiam ainda. Continue aí para poder registrar. Atividade de hoje. Não tem atividade, ó. Sem atividade. Sabe por quê? É férias, parceiro. É férias, rapaz. Beleza? E a galera, desde já... Hoje é dia 21, né? Feliz Natal para vocês, todos vocês, tá? Feliz Natal, pessoal. Mas eu vou fazer a chamada ainda, não sai ainda não. Esse ano, assim, que seja cheio disso, principalmente saúde, né? Que foi bem defasado para a gente, que está correndo atrás disso, né? E graças a Deus a gente conseguiu vencer até agora. E vamos, mas que o outro venha também cheio disso, de saúde e outras realizações. Mas saúde, nesse caso, é um dos principais, né? O negócio é puxar, tá? Mas ainda bem que estamos todo mundo aqui. Chegamos ao final deles, praticamente, a essa semana, todo mundo saudáveis e vivos, pelo menos. Eu vou fazer a chamada, tá? Só um instante, não sai ainda. Exatamente, tem que estar na esperança. O Kevin aí na área. Se eu fizer a chamada rapidão, vocês saiam, tá? Não tem atividade, porque nós temos três já. E quando eu retornar em janeiro, dia 18, eu passo mais duas e a gente encerra com duas atividades. Aí eu trabalho. Se eu passar agora, vai ficar pouca atividade pro outro, tá? Aí é melhor guardar um pouquinho de atividade para quando a gente retornar. Feliz Páscoa, já. O papai não é outra traga. Foi a chamada aqui, só um instante. Isso é Esté aprontando, né? Minho. Deixa eu só parar de gravar aqui. Isso é Esté na área. A gravação pode ficar muito longa. Eu posso assistir depois. A gente tá aqui. Tá. 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 Tchau. Eu acho que travou, galera. Pera, mas vamos lá. Eu tô aqui no celular agora, enquanto ele... Olha, a nossa última aula, tipo, tá... Só que tá gravando ainda. Eu queria parar essa gravação pra não ficar longa. Só aguardem aí. Rapidão. Deixa eu fazer essa chamada aqui. Eu só consigo parar de gravar no... Como um outro e-mail. Eu pensei que eu não tenho moral, não, de parar de gravar. Para nós. Lanças bar. Só um instante Voltei aqui Não é externo, gente, não Galera, vamos por aqui mesmo, então Vamos lá Só para liberar vocês aqui Eu estou vendo aqui de imediato o Lucas Lucas, pode pegar o beco parceiro Já anotei aqui, está presente Feliz Natal e um bom ano novo, Lucas Valeu Caroline Macario Também já anotei aqui, Carol Um bom Natal e feliz ano novo, Carol Pega o beco Boa viagem também, Carol Se for viajar, se vai Alane, também já registrada aqui Alane Tá bom, professor, obrigado Feliz Natal e um próspero ano novo Até o próximo Até mais, até dia 18 Dia 18 a gente volta aí de novo Deus quiser Alexandra também Ok, aqui, Alexandra Feliz Natal e um próspero ano novo, Alexandra Até janeiro Esté, mulher Esté registrada aqui também Esté, feliz Natal e um próspero ano novo, Esté Pode pegar o beco Ó Pro senhor Depende É noite, Esté É 18 a gente volta Daiane Também registrei aqui, Daiane Um feliz Natal e um bom ano novo, Daiane Para nós É Manoel Registrada aqui também, Mano Oi, professor Foi muito bom aí essas aulas Beleza Ainda tem um restinho Quando a gente retornar ainda Tem um restinho Quando a gente retornar ainda Não é o último, né? Isso Acho que nós temos ainda Eu contei ali 18 horas a aula Dá uns quatro encontros só Porque ainda ficou um restinho Para janeiro Mas vamos terminar esse negócio Mas estamos indo bem também É, vai dar certo, vai dar certo Vai Feliz Natal e desde já E um próspero ano novo Você também Obrigado Emily Tchau Tchau Registrei aqui também, Emily Pode pegar o beco Feliz Natal e um feliz ano novo, Emily Tchau, tchau Ótimo Elayne Beatriz Presente Opa, Elayne Beleza pura, né? Elayne também Já registrei aqui já Tá bom Feliz Natal e um bom ano novo pra nós Eu também, obrigada Tchau, tchau Tchau Juliana Lemos Registrei aqui, Juliana Feliz Natal e um próspero ano novo pra nós Caio Registrei aqui também, Caio Feliz Natal e um próspero ano novo Valeu, Caiozão Você também Noas, garoto Show Miriam Registrei aqui também, Miriam Feliz Natal e um ótimo ano novo pra nós, Miriam Pra você, ó Beleza Arlana Feliz Natal e um ótimo ano novo pra você, Arlana E, finalmente, o grande Kevin Não sei porque tu ficou por último aqui na listagem, Kevin Ó, porque eu tô no celular, não pude botar em ordem alfabética Mas, Kevin, tamo junto, garoto Feliz Natal e um próspero ano novo, Kevzão O senhor também, professor Fez Natal e fiz ano novo Beleza, foi, Kevin Nós estamos de volta aí Na hora, dia 18 é nós, ó Valeu, ó Tchau, tchau 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 Tchau